Música Tudo pronto para começar a partida autoriza o Woodson Hernandes A bola está rolando na toca do urso em Mundo Novo Urso fazendo a sua estreia no Campeonato Estadual 2013 7 de setembro, 7 de dourados Vem para mais uma apresentação Tentando conquistar os três primeiros pontos No Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul Paulinho ganhou Vai embora Paulinho Para o gol Soltou, olha o gol Gol É do sete de dourados A jogada do Juninho pela esquerda Avançou, bateu para o gol Cleiton foi para a bola Não segurou Chegou o Ariel Tocou para o fundo da rede Para fazer Um sete de dourados Zero urso de Mundo Novo Aos 32 minutos deste primeiro tempo Bola na área Olha só Olha só Bola perigosa Chance Gool É do urso Na bola que sobrou na área Tentou na primeira Tentou na segunda O Jandaia tentou De puxada A bola sobrou com o Júlio César Que tocou para o fundo da rede Para deixar tudo igual Agora Urso 1 Sete de dourados Também um Na marca dos oito minutos deste segundo tempo Victor Nunes domina Tenta levar Perdeu Ariel ganhou Entrou na área Abriu Quem sabe agora batou para o gol Gol É do sete de dourados Numa boa jogada do Ariel Trouxe para o meio Acreditou no lance Quando abriu o espaço Bateu para o gol Não deu Para o Cleiton Para colocar o sete de novo na frente Agora sete de dourados Dois Urso de mundo novo Zero Na marca dos vinte Sete minutos deste segundo tempo Olha o chute forte Foi lá Hora que o árbitro quiser Pode acabar o jogo Dois a um Quando o árbitro Termina o jogo Final de partida Dois Sete de dourados Um O que eu dizia Eu já disse antes A partir do terceiro jogo A gente vai dar uma melhoradinha Isso já era previsto O campo não é um campo ideal Para você praticar futebol Não é desculpa Logicamente Você fez uma observação Correta Não precisa melhorar muito Assim como os outros Os outros times também Precisam melhorar Mas a vitória foi importante Para dar moral Para os jogadores Para dar uma tranquilidade maior Para a gente poder Ir para o jogo Mais um fora de casa Mais tranquilo Mas é isso aí É trabalhar E agora é descansar E pensar no próximo adversário Mesmo que o campo Estava um pouco Em dificuldade Mas nós tínhamos Aproveitar isso daí Nós tínhamos Acho que Com determinação Não importa se foi 45 Se foi 50 Mas acho que o time Entrou determinado Lógico Tem uns detalhezinhos ali Que a gente precisa acertar No decorrer do campeonato Acho que a gente Está acertando a cada dia E como eu disse No jogo passado Os gols vieram E a vitória Isso é importante A gente já tem que procurar Voltar para o trabalho amanhã E já procurar Estar fazendo Quanto mais rápido possível Porque domingo Já joga dentro de casa E como se Desses três jogos E dentro de casa Eu tenho que buscar resultado Eu tenho que fazer pontos Porque eu tenho que sair Com pontos bons Daqui dentro de casa Para depois Buscar alguns pontinhos fora Então agora Para o segundo jogo Eu tenho que ir em busca De pontos Segundo e terceiro Para a gente procurar igualar A gente Pecou em alguns erros Mas deu para ver Que a nossa equipe Está no caminho certo Vamos trabalhar Essa semana Para corrigir O que a gente errou no jogo E o futebol é assim A gente teve dois erros Individual Acabamos sofrendo gol Mas tem nada perdido É um começo ainda Tem muitos jogos pela frente E a gente Vai ver no que errou Para não errar mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí